E agora, vamos a mais uma luta no nosso programa de hoje. Ele não podia faltar, eu não. Aí chegando, o Dali, o Dali, que foi o execo. Ele, contando, você viu no programa da semana passada o grande combate do Dali, mostrando que havia uma grande forma. Aí está o Gil, que é o adversário dele. E ele prepara a lata de vício dele, está confuso ali, né? Para poder colocar o Gil dentro da lata de vício. E vai colocar, é o mesmo. Dwayne Gil, ele é um bom lutador, um pouco mais de experiência. Só de dar um pouco mais de trabalho ao gari, ao dumpster. Supercater 97, a grande jogada. GH12, traz seus cabelos de volta. Ligue já, 011-287-5000. Há um domínio, já, inicial, do gari. Entretanto, o Gil é um lutador experiente, sem bobilhão. Realmente, vai no, 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 na altura, não é, não. Vai, vai, o gari. Vai, mas está batendo bem, ó. Bate bem na linha de cintura, só que o gari, ele também é um lutador muito forte que assimila o gol. Na luta livre, isso é muito importante. Sobretudo, essa força que ele tem de levantar o adversário com essa facilidade toda. Ele tinha uma lata de lixo, mano. Ele levantou e jogou. Você viu? Ele trabalha o dia inteiro levantando, né? E aí ele faz a bandeira, faz a bandeira, faz a roda gigante, deixa cair, né? Olha, até deixar o mau cheiro no vídeo, mas que ele luta bem, ele luta, viu? Já acabou, está brincando com o adversário outra vez, aí. Aí pegou bem no, no estrangulamento, no enforcamento, né? E olha só, fica ali, apertando na chave de cintura, que braço, repare. E ele não consegue sair, veja bem. E quem está batendo, não consegue, né? Não tem força lá, porque ele vem e aperta os rins. Olha só, aí, pá, tomou a cabeçada agora. Outra mais, outra mais. E agora ele vai dar o troco, ó, cortou bem ali o guio. Só está irritando o gari, só está irritando. Mas o gari, como eu disse para você, né? Como eu disse para você, ele é muito forte, é muito forte. Olha que ele fez. Esse é o cartão de visita dele. É a hora de jogar o lixo fora. É a hora de jogar o lixo fora. É a torcida gritando, pedindo para o gari acabar logo, hein? Olha quando a pessoa quer a bola. E deixa o braço, e ele vem e pega de frente. É sim! Fica desbontado no tablado. Aí, ó. Olha aí, está dizendo que é hora de jogar o lixo fora. Vai fazer isso, ó. O gol da bola, ele prepara, e faz aí uma fantástica branca. Um, dois, três, imobilizado. E o encostamento de espalha. Mais uma vitória desse extraordinário. E a torcida rindo à toa, rindo à toa, com mais essa vitória desse grande ídolo do Super Cat aqui da Manchete. E a torcida rindo à toa, com mais essa vitória do Super Cat aqui da Manchete. E a torcida rindo à toa, com mais essa vitória do Super Cat aqui da Manchete.